e fala galera aí beleza que é o dre e tô na área e aí pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal galera eu queria essa conta aqui tem 40 minutos mais ou menos tá e o que acontece é eu queria essa conta aqui para fazer para tentar competir melhor no rango que naquela outra eu entrei é bem depois né então não não deu não deu não aproveitei legal então eu queria que com o intuito de ficar melhor no ranking né e o que acontece eu não fiz nenhuma invocação ainda tecnicamente né fiz as invocações que são são obrigatórias digamos assim tanto que eu tô com a a nobara né tô com a nobara level 90 que foi ela que eu usei para levar aí eu peguei o miguel no nas mil invocações né aí eu coloquei nível 50 né por causa das missões eu acabei de pegar o tacuma né tacuma peguei e acabei de pegar o tacuma né de ssr não fiz invocação só juntei tô com 37 aqui e eu não tô mais conseguindo progredir né para conseguir mais ó se eu passasse algumas fases por exemplo se eu passasse essa fase aqui eu iria conseguir mais umas invocações eu acho que eu talvez eu consiga tá eu acho que não né 45k de poder precisa meio difícil né mas tudo bem é e aí eu vou pegar as invocações tá eu vou comprar aqui esses porquês aqui que vai dar só isso aqui vai dar quase 3k né só isso aqui já vai me zerar legal mas é que é útil tá para fazer as missões lá é bem útil tá chovendo aqui então internet tá bem lenta e só isso aí já foi toda a minha grana mas vamos lá ó não consegui né mas eu vou conseguir daqui a pouco só evoluir um personagem ou dois personagens eu já consigo passar vamos fazer as invocações aqui é eu lembro que na minha primeira conta consegui o r tá não não é uma coisa tão fácil não por isso que eu tô meio receoso mas vamos lá na primeira lá eu consegui o r e dá para saber logo que é meio branco a a luzinha ó pegamos eu peguei no mac de novo e vai vem vem alguma coisa boa já foram 50 invocações né bora ver que que a gente consegue ah essa aqui é de onde tinha pegado e vamos lá Ah, de novo Ah, não Vamos lá Tá, não tô gostando muito dessas invocações, não Pra ser sincero Bora, mano, qual é? Lança uma boa aí Ah, não Pelo menos um SSR mais, cara Custa Opa O R Ou SSR mais SSR mais Ok, 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 ok Melhor que nada 50 invocaçãozinhas e a gente conseguiu um SSR mais, pelo menos, né Agora o que eu vou fazer? Eu vou evoluir Esse Ela, né Eu vou evoluir ela e eu já consigo passar algumas fases Pronto Peguei aqui É... só precisa evoluir ela Não vai ser tão difícil assim Até porque ela é um SSR mais Nossa, agora que eu fui ver que eu tô zerado de experiência, né Porque eu foquei tudo na Na menina lá Nossa Bora ver se tá indo Caramba Pronto Ó Já mudou o time Já foi pra 38k Pelo menos Opa 200k Agora sim eu vi vantagem Esses 200k Vai me ajudar muito O que que tem aqui? Ah, nada de mais Tem alguma coisa aqui na bag? Opa Tem... tem invocação normal aqui Às vezes dá bom, tá Bora ver É, veio dois azul Já é melhor que nada Pronto Agora Vamos lá Evoluir ela de novo aqui Porque ela Ela é brava, né Nem sei o que que ela faz, mas Ah, suporte Não meto das melhores não Pra falar a verdade Mas vamos lá Quase 60 Ok Vamos lá Chegamos nos 40k E a gente já liberou aqui a Já conseguiu a arma A outra arma, né E agora dá pra escolher uma, né Pra evoluir Pegamos nos 40k de CP Pegamos os dois itens, né As duas invocações Já temos duas invocações aqui, ó Pra poder fazer Eu acho que eu vou fazer logo essas invocações Aqui, né Porque aqui tem Personagem bom Aqui tem os personagens UR Lá nos outros não tem Hum... Não, não veio coisa boa não Tá Tudo bem Aceito que foi um fracasso Essas invocações Agora eu vou conseguir Bastante coisa Bastante invocações Eu vou conseguir Bastante invocação Aqui, ó Tá Eu tenho que chegar No máximo possível Nas fases longe, tá Porque eu lembro Que eu fiz só 5 fases Aí no segundo dia Eu só fui até o 35k Sendo que eu tinha que ir até o O 30k Né Nossa Mas é uma cura absurda Que ela dá, ó Aqui, ó Pra completar aqui, ó Aí eu compro isso Viu? Aí se eu for até a fase Mais 15 fases Olha o especial Que lindo Eu consigo mais invocação Eita, tacho Bora ver o que que veio aqui Nada demais Ó E aí é só fazer Isso aqui Ah, lembrei Uma coisa também Que a gente pegou aqui Um shards, ó Oxe Não tinha pegado Shards aqui, não? Achei que tinha pegado Um shards legal Mas De visto não Então o que que eu Tenho que fazer aqui Vou evoluir ela, né Aí Aqui, ó Já dá pra fazer Umas invocações Já dá pra subir Aqui umas fases, né Subindo essas fases Aqui a gente vai conseguir Mais coisa Aqui a gente pegou, né Um diamantezinho Aí, né Grande coisa Não Pronto Ó Veio um diamante Que é justamente pra gente Subir aqui E ver até onde a gente consegue Um lock Um lock Ah, é pra cortar A animação mais rápido Eu acho Tá aqui No 28 A gente pega Mais um desses aqui Que sinceramente Nenhum desses Me chamou a atenção Eu vou mostrar Minha outra conta Aqui pra Não Tem que deixar fazer, né Mas eu vou mostrar aqui Deixa eu ver Acho que dá pra mostrar Já terminei aqui mesmo Switch Languagem Switch É, se sair da minha conta Lascou Nossa, saiu da minha conta Já volto Pronto Vamos lá Ah, não Eu entrei na mesma conta Nossa, eu sou muito burro Cadê, onde é É isso aqui Não, onde é o evento Yuta aqui Ah, fase 94 A gente pega mais 10 invocações É Eu mostro depois No próximo vídeo Até a próxima Tchau